Música Bêbado no volante é igual o inimigo na guerra Atira para todo lado e mata até os amigos Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Alcoolizado no volante não Senão você vai acabar atropelando Um caminhão na contramão e vai acordar no inferno Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Você pode dizer que foi só uma dozinha Mas se depois você não conseguir fazer aquela curvinha Pode cair no precipício e deixar mais uma mulher sozinha Bêbado no volante não Bêbado no volante não Não adianta dizer que só bebeu socialmente Vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado E sair de tiro feito no jogo de joggame Se você bater pode até não morrer Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai doer quando vier a conta do prejuízo Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não, bêbado no volante não, doidão no volante não Doidão no volante não, porque se você quiser barbeiragem, a polícia vai prender sua carteira provisória Bêbado no volante não, doidão no volante não, bêbado no volante não, doidão no volante não Bêbado no volante não, bêbado no volante não, bêbado no volante não Alcoolizado no volante não, senão você vai acabar atropelando Um caminhão na contramão e vai acordar no inferno Bêbado no volante não Bêbado no volante não Você pode dizer que foi só uma gozinha Mas se depois você não conseguir fazer aquela curvinha Pode cair no precipício e deixar mais uma mulher sozinha Bêbado no volante não Bêbado no volante não Não adianta dizer que só bebeu socialmente Vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado E sair de tiro feito no jogo de joggame Se você bater pode até não morrer Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai doer quando vier a conta do prejuízo Bêbado no volante não Doidão no volante não Doidão no volante não Doidão no volante não A polícia vai prender sua carteira provisória Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Doidão no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Alcoolizado no volante não Se não você vai acabar atropelando Um caminhão na contramão E vai acordar no inferno Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Você pode dizer que foi só uma dozinha Mas se depois você não conseguir fazer aquela curvinha Pode cair no precipício e deixar mais uma mulher sozinha Bêbado no volante não Bêbado no volante não Não adianta dizer que só bebeu socialmente Vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado E sair de ti no peito no jogo de teu game Se você bater pode até não morrer Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai doer Quando vier a conta do prejuízo Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Doidão no volante não, por que se você fizer barbeiragem A polícia vai prender sua carteira provisória Bêbado no volante não, doidão no volante não Bêbado no volante não, doidão no volante não Bêbado no volante não, doidão no volante não Bêbado no volante é igual o inimigo na guerra Atira para todo lado e mata até os amigos Bêbado no volante não, bêbado no volante não Bêbado no volante não, bêbado no volante não Alcoolizado no volante não, senão você vai acabar atropelando Um caminhão na contramão e vai acordar no inferno Bêbado no volante não, bêbado no volante não Bêbado no volante não, bêbado no volante não Bêbado no volante não, bêbado no volante não Não adianta dizer que só bebeu socialmente Vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado E sair de sentido feito no jogo de jogame Se você bater pode até não morrer Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai doer quando vier a conta do prejuízo Bêbado no volante não, doidão no volante não Bêbado no volante não, doidão no volante não Bêbado no volante não, bêbado no volante não Bêbado no volante não, doidão no volante não Doidão no volante não, porque se você fizer barbeiragem A polícia vai prender sua carteira provisória Bêbado no volante não, doidão no volante não Bêbado no volante não, doidão no volante não Bêbado no volante não, doidão no volante não Atira para todo lado, mata até os amigos Bêbado no volante não, bêbado no volante não Bêbado no volante não, bêbado no volante não Alcoolizado no volante não, senão você vai acabar atropelando Um caminhão na contramão e vai acordar no inferno Bêbado no volante não, bêbado no volante não Você pode dizer que foi só uma dozinha Mas se depois você não conseguir fazer aquela curvinha Pode cair no precipício e deixar mais uma mulher sozinha Bêbado no volante não, bêbado no volante não Não adianta dizer que só bebeu socialmente Vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado E sair de tiro feito no jogo de game Se você bater pode até não morrer Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai doer quando vier a conta do prejuízo Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Doidão no volante não Porque se você fizer barbeiragem A polícia vai prender sua carteira provisória Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante é igual o inimigo na guerra Atira para todo lado e mata até os amigos Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Alcoolizado no volante não Senão você vai acabar atropelando Um caminhão na contramão E vai acordar no inferno Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Você pode dizer que foi só uma dozinha Mas se depois você não conseguir fazer barbeira Mas se depois você não conseguir fazer aquela curvinha Pode cair no precipício e deixar mais uma mulher sozinha Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado E sair de tido feito no jogo de jogame Se você bater pode até não morrer Mas se não tiver o seguro do carro Você vai ver o quanto vai doer Quando vier a conta do prejuízo Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Porque se você fizer barbeiragem A polícia vai prender sua carteira provisória Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante não Doidão no volante não Bêbado no volante é igual inimigo na guerra Atira para todo lado e mata até os amigos Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não Bêbado no volante não